80 leigos oriundos das 26 paróquias da Diocese de Araçuaí participam durante toda esta semana de um curso de formação teológica no Centro Pastoral Diocesano. O conhecimento e a consciência são fundamentais para a mudança de realidades. A formação é um dos grandes anseios dos agentes de pastoral e leigos engajados da igreja, para a prestação de um bom serviço social e de evangelização para a comunidade. Para atender a este anseio foi criado um curso de teologia, que está sendo ministrado esta semana no Centro Pastoral Diocesano. Os nossos leigos estão sendo contagiados por essa eclesiologia, essa igreja, em que a gente tem que ressaltar o protagonismo do leigo. E durante o processo da Assembleia Diocesana de Pastoral, as comunidades pediram com insistência que nesse próximo plano de pastoral fosse dada uma atenção à formação dos leigos dentro dessa perspectiva. Foram escolhidas quatro pessoas de cada paróquia para participar da formação. O curso terá duração de seis módulos, sendo realizados no período de férias. Aí havia uns critérios que nós estabelecemos no Conselho Diocesano de Pastoral, e o principal é que a pessoa tivesse um engajamento pastoral. O curso foi concretizado através de uma parceria entre a Diocese de Araçuaí e a Arquidiocese de Belo Horizonte, que está cedendo o material e os professores da PUC Minas. Durante a formação, os participantes vão adquirir novos conhecimentos sobre catequese, doutrina e história da igreja. Particularmente, há mais de 20 anos eu gostaria de fazer esse curso, né? Então, por coincidência, no dia do meu aniversário, o padre ligou para mim me perguntando se eu queria fazer. Então, para mim foi um grande presente. E também é um pedido de todas as paróquias para que a gente fosse mais orientado, que a gente fosse capacitado para exercer melhor a nossa função dentro da nossa comunidade. Pastoral é da criança e líder da minha comunidade. Isso é importante para você e também para as pessoas que você ajuda? É muito importante. Para mim, eu acho muito importante. Ah, eu estou aprendendo muitas coisas novas, né? Eu já conheci algumas coisas, aí foi só renovar o conhecimento.